A chuva não dá trégua no nordeste do Brasil e ela continua ao longo da costa. Nesta quinta-feira tem previsão de chuva forte numa faixa que vai do norte do Maranhão até o norte do Ceará e também ao longo de toda a faixa leste da região, inclusive em áreas que já foram muito castigadas pela chuvarada dos últimos dias. Enquanto isso, o oeste da Bahia e o sul do Piauí seguem com tempo seco. A temperatura máxima nesta quinta-feira chega aos 28 graus em Salvador, Recife e também em Fortaleza. 29 graus em São Luís do Maranhão e também em Natal e ainda 33 graus em Teresina.